E a gente tava no turnê, ela comeu um negócio que deu, ela não saia do banheiro. Se vocês verem minha noiva, ela é a coisa mais bonitinha que tem, coisa linda, magrinha, olhinha, japonesa, ela é japonesa, Faustão. Japonesinha, fala baixinho, oi amor, tudo bem amor? Ela fala assim, tudo bem amor? Eu falo, tudo bem. Faustão, essa menina entrava no banheiro, ela fechava a porta e... Nessa altura, ela falou, misericórdia, parece que tava dando grau na moto. Eu falei, tem uma moto aí dentro? E ela saia do banheiro assim, amor, acho que eu não tô passando muito bem. Eu falei, o que você acha? E aí dava dois minutos, vou de novo, rolou, 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 era o dia inteiro. Eu falei, como é que não? E nós távamos em outra cidade e ainda tinha que voar pra essa cidade, pra Natal. Aí eu liguei, ela falou, amor, eu acho que eu não vou pra Natal. Eu falei, você vai, porque eu gastei dinheiro. Eu falei, você vai? E ela não sabendo de nada, eu falei, não, você vai ter que ir pra Natal. Aí o médico pegou e falou, eu liguei pro...